Música Música O objetivo da fechala Era pra nunca voltar Hoje o corpo apanhá-la Trabalhá-la sem valor Hoje há um quilombo Hoje o rei era rubi Homem fortes e do corpo Mas eu sou o rei da vida Trabalhou dia e noite Pela tela de verdade Eu tomou para a partida Um patrão para a partida E falar daquela história Ele também não vai voltar Hoje o negro não me trava Tua sangue é liberdade Quaca poeira Me truncou A liberdade Que ele criou Quaca poeira Quaca poeira Me truncou A liberdade Que ele criou Oi Mas eu me lembro É da batalha Onde o negro negro Quaca poeira Que ele criou Quaca poeira Quaca poeira O negro voou A liberdade Que ele criou Oi O negro Barco firme Barco forte Levantando Comandos de coche Pra no tempo Da escravidão Oi O negro Lamento de sofreror Com a esperança De um dia Viveria Sem nenhum rador Lá na pesada O tronco apanhava Aquele dia De sua matalha O pobre negro Se levantou A cabeçada A raseira E ele derrubou Aquele ovo Que trouxe Não não atrasava O negro chamado Leitor Dizia a ele O pobre negro Porque tanto Parteu Hoje Da satanês Mas hoje É isso Eu pergou Capoeira Se libertou Eu pergou 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 Amém. Amém.